A vida e o ministério da primeira médica adventista afro-americana era de movimento constante. Charlotte Sbell nasceu em 1876, na Virgínia, mas foi criada em Columbus, Ohio. A família se mudou para escapar da violência e preconceito racial após a Guerra Civil Americana. Ela era conhecida como Lori. Quando tinha 20 anos, ela e outros quatro membros da família se tornaram adventistas. Ela queria ser professora e trabalhar em escolas públicas. Mas os membros da igreja de Lori tinham uma sugestão. Por que não estudar na Escola de Formação de Enfermeiros Adventistas em Battle Creek, Michigan? Lori concordou. Quando ela completou o curso de enfermagem, o conhecido Dr. John Kellogg a incentivou a estudar medicina na Faculdade Médica Missionária Americana. Lori se formou entre as primeiras estudantes da classe, tornando-se a primeira médica adventista afro-americana. Ela abriu uma clínica médica no Tennessee, mas a comunidade não estava interessada nos remédios naturais que ela oferecia. Isso levou Lori a aceitar o chamado para servir como médica residente no Alabama. Lá ela pôde abrir um programa para enfermeiros, que agora é conhecido como Universidade de Oakwood. Foi nessa época que ela se casou com o pastor David Blake. Eles se comunicaram por cartas por algum tempo. Depois que se casaram, se mudaram para Nashville. Foi quando Lori reestabeleceu a Clínica Médica de Rock City, que ela tinha aberto anos antes. E David pastoreou uma igreja enquanto estudava medicina. De lá, os Blakes trabalharam por quatro anos como médicos missionários autossustentados no Panamá. Juntos, eles criaram uma igreja, criando outras oportunidades de servir à comunidade. Lori cuidou e deu aula aos seus cinco filhos. Embora houvesse muito trabalho a fazer no Panamá, a família percebeu que as condições do país estavam afetando a saúde deles. Então eles foram para o Haiti, para continuar o trabalho missionário. Lá eles iniciaram outra igreja e prestaram serviços médicos à comunidade. Passados alguns anos, eles voltaram para os Estados Unidos, para continuar o ministério. Infelizmente, David pegou pneumonia e morreu. Lori e os filhos ficaram com os corações partidos, mas o chamado ao ministério não foi interrompido. E os últimos 22 anos de serviço de Lori foram passados em Pittsburgh, Pensilvânia. Ela se especializou em medicina feminina e infantil. Na verdade, ela é conhecida na área médica pela descoberta de uma cura para a pneumonia causada pela poluição atmosférica. O legado dela é de fé, lealdade, humildade e missão. Doutora Charlotte Sbell Blake dedicou a vida ao serviço de Deus. E ele a usou para mudar a vida das pessoas em comunidades próximas e distantes. Se você quiser ler mais histórias adventistas como essa, acesse a Enciclopédia Adventista Mundial. Legenda Adriana Zanotto